Oi, gente, tudo bom? Eu vim responder a tag Espelho Espelho Meu. Vamos lá? Você gosta do seu nome ou mudaria? Hoje eu não mudaria meu nome, mas por um período eu pensei em mudar o meu nome, eu não gostava. Mas eu acho que se minha mãe escolheu com tanto carinho, com tanto amor, então hoje eu gosto. Eu gosto, sim, do meu nome. Não mudaria. Gostaria de ser mais velha ou mais nova? Eu gostaria de ser mais nova, porém com a sabedoria que eu tenho hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, para fazer algumas coisas diferentes ou de forma melhor. Gostaria, sim, de ser mais nova. Você queria ter nascido loira, morena, ruiva, negra ou mulata? Eu acho as loiras lindas, as ruivas também, mas eu gosto de ser morena. E quanto à cor dos olhos? Azuis, verdes, castanhos ou pretos? Eu adoraria ter olhos verdes, né? Morena de olhos verdes, eu acho lindo. Infelizmente não aconteceu, mas eu acho lindo os olhos verdes. Seu cabelo é natural ou tingido? Bom, meu cabelo é tingido, é bastante tingido e por conta de tanta química, ele está meio, inclusive, meio assim, feio. Tipo, bagaço da laranja mesmo. De tanta química que eu já fiz, alisamento, tinturas. E no momento eu estou deixando ele ficar natural, estou cortando aos poucos para ele ficar natural e não mais usar tinta. E nenhum outro tipo de química por enquanto. Gostaria de ser mais alta ou mais baixa? Eu gostaria de ser mais alta, porque eu sou baixa. Gostaria de ser mais magra ou mais encorpada? Ah, eu gostaria de ser mais magra. Eu era mais magra, né? Hoje eu peso setenta quilos, mas eu já cheguei a pesar quarenta e seis quilos. Eu acho que o peso ideal seria cinquenta, cinquenta e cinco. Então, eu gostaria, assim, de ser mais magra. Você é mais menininha ou mais desencanada? Eu acho que eu sou mais menininha. Às vezes até desencanada, mas no geral, mais menininha. Você prefere usar calça jeans ou short jeans? Bom, eu moro no frio, eu gosto muito de jeans. E, assim, acho que é uma peça coringa. E na hora de sair correndo, assim, você pega uma calça jeans, põe uma camiseta, uma roupa de frio e sai correndo e já resolve. Então, assim, eu gosto muito de calça jeans, muito mesmo. Vestido ou saia? Vestido, pela praticidade, né? Que é uma peça única. Você não tem que ficar combinando. Isso combina com aquilo. A calça combina com a blusa, enfim. E já o vestido é você. É uma peça única e pronto. Macacão ou jardineira? Macacão. Gosto mais de macacão. Prefiro usar sapatilhas e saltos ou tênis e chinelos? Eu acho lindo os saltos. Já usei muitos. Mas por conta de conforto, eu gosto muito de tênis e chinelos. Eu acho mais confortável. Mas acho lindo os saltos e gosto de sapatilhas também. Mas eu prefiro tênis e chinelos. Você compra mais produtos de maquiagem e cosméticos ou roupas e acessórios? Roupas e acessórios. É o que eu compro mais. Você se arruma mais para o dia, tarde ou noite? Acho que à noite você elabora mais na maquiagem. Você já faz um penteado mais elaborado. Durante o dia eu acho que é uma coisa mais prática. Mas, como que eu posso dizer? Não é tão elaborado quanto à noite, né? Qual celebridade você gostaria de ser? Ah, eu gostaria de ser Paris Hilton. Porque a minha formação é em turismo. E eu seria herdeira de todos os hotéis Hilton. Então, eu gostaria de ser socialize Paris Hilton. Se define em três palavras. Em três palavras é determinada. Quando eu quero algo, eu foco naquilo. E faço de tudo. O possível e o impossível para conseguir o meu objetivo. Claro que com honestidade, dignidade. Uma outra palavra seria honesta. Porque eu sou muito honesta em tudo que eu faço na minha vida. Eu sou honesta. E sou muito feliz. Eu agradeço a Deus todos os dias pela vida, pela saúde. Eu tenho muita saúde. Eu sou uma pessoa muito feliz e muito abençoada. E é isso. Determinada, honesta e feliz. Essa é a tag espelho espelho meu. Espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vlog. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.